Uma estratégia que você pode usar para ter um retorno melhor sobre o seu terreno. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero trazer uma ideia, uma estratégia que você pode usar para que você consiga tirar o máximo de valor possível do terreno que você já tem e que você está pensando em, o que será que eu faço com esse terreno? Será que eu vendo ele? Será que eu construo sobre esse terreno? Ah, mas eu não tenho dinheiro para construir, o que mais eu posso fazer? Bom, então é isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje e eu quero te fazer um convite, antes de tudo, eu quero te convidar para clicar no link da descrição desse vídeo para você poder receber o ebook Como Lucrar Investindo em Imóveis. Nele eu te explico três estratégias incríveis que você pode usar para investir em imóveis com mais lucro nesses negócios, com mais previsibilidade de que você está fazendo um bom investimento e com mais segurança. Então clica no link aqui na descrição para você receber esse ebook lá no seu e-mail e automaticamente você vai receber um vídeo onde eu te explico cinco estratégias para você comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Bom, mas vamos então para o assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero te explicar uma estratégia que você pode usar para ter o máximo de retorno sobre o seu terreno. Então eu estou imaginando que você já tem um terreno e que você queira vender esse terreno ou que você esteja pensando que você pode construir, mas ao mesmo tempo você não tem o capital para fazer a construção. O que que tu pode fazer? Eu quero te dar aqui algumas alternativas e na verdade eu quero te dar uma alternativa que eu acho bem interessante que você comece a imaginar. E nem sempre isso vai ser possível, nem sempre isso vai ser vantajoso, mas é uma ideia sim que eu quero colocar na tua mente, que eu quero botar uma sementinha na tua mente. Rafa, fala logo, que ideia que é essa? Bom, a ideia é que esse terreno que você já tem, talvez ele possa ter potencial construtivo e que você não necessariamente precisa construir você mesmo sobre esse terreno para realmente fazer uma construção sobre esse terreno. Então você pode sim simplesmente pegar esse terreno e vender ele e você pode sim pegar esse terreno e construir ele com o seu próprio capital. Ou ainda você também pode pegar um financiamento ou fazer um consórcio ou por último encontrar algum parceiro que tenha dinheiro e aí sim fazer uma construção sobre esse terreno. Mas eu quero dar aqui uma outra alternativa que é você trocar esse terreno por área construída. Isso mesmo. Rafa, como que funciona isso? Eu já falei em alguns outros vídeos, mas o que acontece é o seguinte. Existem alguns terrenos que têm um bom potencial construtivo e as incorporadoras e as construtoras, elas estão sempre buscando por esse tipo de imóvel, por esse tipo de terreno. E nem sempre elas querem comprar esse terreno porque para elas vale mais a pena elas terem o capital dela em caixa para poder usar na construção. E aí, o que elas fazem? Elas pegam e propõem para donos de terreno de fazer a troca do terreno por área construída. E aí, uma vez que isso acontece, uma vez que você troca o seu terreno por área construída, você pode ter sim um retorno maior sobre o seu capital. Como assim, Rafael? Isso mesmo. Imagina que você vá em uma imobiliária para vender o seu terreno e aí você vai lá e descobre que os terrenos vizinhos estão valendo cerca de 300 mil reais ou que um terreno daquele tamanho que você tem vale 300 mil reais. Agora, imagina que essa é uma região com potencial bom para construir e que você possa fazer um negócio com uma incorporadora aonde você troca esse terreno que você tem, que vale 300 mil, que você troque isso por 5 apartamentos que valem cada um 100 mil reais. E aí, no final, você vai ter 5 apartamentos que valem 100 mil reais e que você pode deixar esses 5 apartamentos alugando por 700 mil, 700 reais por mês, 800. Aí vai depender da região, aí vai depender também do negócio que você fizer. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que essa ideia de trocar um terreno por área construída pode ser, sim, super rentável e eu quero deixar bem claro que nem sempre isso vai valer a pena. Talvez esse terreno não tenha um excelente potencial construtivo e não seja tão viável para as incorporadoras pegar esse terreno e fazer uma construção e aí trocar aquele terreno que você tem por área construída. Mas a sementinha que eu quero te colocar aqui é que talvez o seu terreno possa ser feito isso, talvez não. Então, o que você pode fazer para verificar se o seu terreno é ou não é bom para esse tipo de troca? Você pode, muito bem, ir atrás das construtoras, ir atrás das incorporadoras, bater na porta delas e oferecer de fazer esse tipo de negócio, levar os documentos do seu terreno e se a construtora, se a incorporadora tiver interesse, ela vai fazer um certo estudo inicial de viabilidade para verificar se vale a pena ou não fazer esse negócio para ela. E eu quero deixar aqui também algumas imagens, na verdade você já deve ter visto algumas imagens, um terreno que tem a venda bem perto de onde eu moro e nesse terreno o próprio proprietário já fez ali, já deixou bem claro na placa que ele quer trocar por área construída. Então, na verdade aquilo ali nem é tão uma proposta de venda, é mais uma proposta para as incorporadoras que ele quer trocar por área construída. E uma outra dica, uma outra ideia que eu posso dar aqui é que você, como dono de um terreno, então eu estou falando aqui com donos de terrenos, você pode muito bem contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazer um projeto. Daqui a pouco você pode aprovar esse projeto na prefeitura e, uma vez que você faz isso, você já pode ir falar com as incorporadoras e com as construtoras para fazer esse tipo de negócio, levando o projeto lá e mostrando que aquele terreno tem potencial, você pode já verificar quanto que vai valer os imóveis depois de pronto. Então, tem uma série de ações que você pode tomar em relação a isso. E, eu repito, nem todos os terrenos vão ser excelentes para isso. Alguns vão ser, outros não. É isso então, eu espero ter passado aqui um pouco de informações extremamente relevantes para você que é dono de um terreno e que está pensando em vender esse terreno ou está pensando em construir esse terreno. E, é isso. Eu agradeço muito pela sua atenção. Muito obrigado por estar aqui me assistindo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Curte o vídeo se você gostou. Descurte o vídeo se você não gostou. E também me diz aqui embaixo por que você não gostou. Eu tenho me esforçado ao máximo aqui para passar as melhores informações possíveis para que você realmente possa fazer um excelente investimento. E eu vou adorar saber por que você não gostou. E, por fim, eu quero te convidar mais uma vez para ser um membro da lista VIP do Educar Imóveis, aonde você pode receber diretamente no seu e-mail o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. E também eu te mando diretamente um vídeo, na verdade, uma aula completa, aonde você vai saber quais são as cinco formas de você comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Mas é isso, então. Obrigado pela atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!